Fala, gurizada! Bom dia, boa tarde, boa noite, mas é bom dia. Vamos preparando ali pra sair. A Gerosa já tá no jeito aqui. E hoje vamos fazer uma tocadinha daqui de Jundiaí até o interior de Minas, que dá aproximadamente 700 quilômetros. Ontem nós ficamos por aqui, fomos lá pro Flavinho. Lá no Flavinho rolou o famoso Loco House, né? A galera falou de tarde, fizemos churrasco, foi legal pra caramba. Agora são 5h57 da manhã, já é dia, né? Verão. Aí vamos nos preparar aí pra... Hoje é dia de Natal já, aliás, hoje é dia 24, véspera de Natal. Tem um percurso longo pra fazer. Pagerona, como eu disse, né? Não sei se falei pra vocês, 7 quilômetros por litro. Bebendo mais que nós, mas vamos pra frente. Vai dar certo. Dona Onça dessa filha ali. Acordou, cara? Tá dormindo ainda? Tá dormindo ainda? Eu acordei. Acordou, vai dormir de novo, né? Não sei o que sua mãe tem ali. Quer que põe atrás lá, Gissa? Tá. Ah, tá. Levar o quê? Levar o quê? Chave? Tá. Entregar a chavezinha ali. Vou contar a dizendo pra vocês, pra gerar o 7 por litro. Então vocês já imaginam, né? Uma delícia. Mas vamos cá, entregar a chavinha. Fala, patrão. Fala, patrão. Aí, ó. Checkout? É. Você quer subir lá pra ver o lance? Não, não. Acho que não tem nada de estar acertado já, eu acho. Tudo certinho. Meteu o pé enquanto tá cedo. Tem que andar até Minas Gerais hoje, 700 quilômetros. Valeu. Valeu. Bora, papai. Bora. Vamos pra onde, Miguel? Chegando em Minas Gerais? Legal, né? Vamos pra onde agora? Pra lá, né? Muito bem. Isso aí. Vai demorar um pouco. Calma, você dormiu em São Paulo e acordou em Minas? É isso? Dormiu em São Paulo e acordou em Minas Gerais? Paradinho pro café da manhã, americano. São 8h49. Vamos lá, né? Meio pão de queijo em Minas Gerais. Tão afim? Acho que sair vem numa cansa, as velhas ali. Não dá afim. Pegar a chave do carro pra não ficar... Despotrigido, né, papai? Boa. Caramba, eu tenho que carregar essa GoPro. Chinelão. Fica à vontade, né? E esse boné aí, Miguel? Eu não acabei na cabeça. Qual que é esse aí? Colocone? Esse é outro, né? Tem que pegar um boné ali. Calma, meu papai! Calma ali e o boné lá fora, tá vendo? Calma ali e o boné aqui dentro? Ah, é. Vamos lá. rolezinho gourmet como dizem tolinha em Minas Gerais pãozinho de queijo cafezinho só pão de queijo diferenciado linguiça queijo e presunto será que é bom? vou testar agora ah não toca aí uuuuh presta aqui presta aqui foi? vamos ver aqui mais ou menos, põe lá em volta tem que fazer assim com a boca fechada com a boca fechada quase põe lá impressionante a religiosidade em Minas, não cara? tem santo pra todo lado igreja são marcas da colonização portuguesa mesmo olha lá tamo aqui em algum lugar perto do Belo Horizonte Pajeirão deu uma acelerada nela agora baixou mais a média ainda meu pai do céu 6.30 6.3 por litro é meu filho não dá não aqui já foi bom esse carro aí mas ultimamente tá difícil o cara tem um carro desse tem que morar num lugar onde o gasolina é barato aqui tá difícil cara Fala gurizada beleza de rolezinho de família galera tá lá no fim legal pega uma aguinha aqui no bar do leão calorão velho tem esse calor tá meio verão né até o fim vamo lá 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 Porra, dois reais uma aguinha mineral, barato demais, na beira da estrada, acho que é isso, não dá nem para acreditar. Porra, dois reais, muito barato, achei barato demais, não, vou pegar mais que precisa daqui. Tinha um carro, tá vendo? Não. É horrível aqui do lado. Carro? Vermelho com preto. Carro? Não vi não, tá do lado meu aqui, não, parei, não tinha ninguém. Não falei ainda. Não vi não. Tem um com preto, não ia tá. Carro? Vai ter carro ou não? Vou. Será que vai existir carro na sua época? Eu acho que não, hein. Acho que quando você for maior, se puder, daqui uns 10 anos, não sei se vai ter carro mais para dirigir. Pode ter, sim. Minha porta aberta, como sempre. É, vai andar de que? Até erro de moto. Olha, tá acabando os motor, vai ser tudo elétrico esses carros, hein. Vai ser carro igual a um. Motor é tudo elétrico agora. Já chegou, né, G, G, W, M, acho que é bom. Já tem vários. Olha, galera de cavalo. Tá bonito mesmo. Buraco é pra mais de metro também. O que é esses carros? Não anda não. Caramba. Olha o carro, o vermelho ali da frente. Cadê? Ah, é um... Nossa. Não é um... Civic. Olha que abrigo. Olha, que bonitinho. Nossa senhora. Bonitinho. Que coisa. E aí? O cara gosta, não importa. Esse aí deve ser flamenguista. Boa caralho. Era uma mulher, G, G. Ou não, né? Cerveja ou outra cerveja? Não sei. Não sei. Vim falar nada. Chegar lá de ver. Vai lá eu vejo. Aí, olha o carro. Meio da estrada, hein? Ô, tio. Sai da pista, papai. Não me dá. Então, não. Isso aqui era tudo estrada de chão, G. Quando eu ia pra Viçosa, eu cortava por aqui. Olha os bichos atropelados já. Aqui tá a maior reserva florestal da América Latina. Que é o Parque Estadual do Rio Doce. Não passava na porta dela. Dava até pra entrar. Mas se nós entrarmos hoje, vai demorar demais lá dentro. Demora. Então é melhor ir lá amanhã, talvez. Voltar e ir lá amanhã. Ou na hora que volta. Não. Volta pra onde? Ah, não. Não, não podia pagar. Não, não passa por aqui, não. Ah, na volta agora? É. Não. Na volta tá. Esquece. Fecha 5 horas da tarde. O Parque Estadual fecha 5 horas da tarde. Fica aberto direto lá. E dentro desse parque são 46 lagoas naturais. 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 Gigantes. É muito bonito. Quanto? 46. Naturais. Que provavelmente durante as alterações geológicas da terra, faziam parte do Rio Doce. Aí elas foram formadas a partir do desvio do Rio ali. Virou as lagunas. Talvez essa é a hipótese mais aceita. A maior é a lagoa Dom Helvetsky. Lagoa do Bíssimo. Aí vai. Minha mãe ainda dormindo já. Vai asfaltar pra quê? Só passa a gente que mora nos fazendas. Então asfalta a rua no carro. E nós vamos só no raleio. Ralezão. Tem um cabra-mola aqui. Cabra-mola 100 metros. Aonde? Nossa, quanta mola. É grande ainda o bicho. Opa. São morro. É. Entenderam. Entenderam se quebrar mola. Quem vai querer andar depressa nesse estrada de chão aí? Pois, senão não entendi porquê o cabra-mola. Desculpa. Porquê? 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 Moiadão? Porquê? Chegamos, destino, rapaziada. Miguel, dá um abraço nela aí, ó. Vamos junto. Vem cá, cara. Eê, doitão. Doitão, ei, moredor. Calma. Tá aparecendo uma onça. Oi, tudo jóia? Música 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 Já põe a mão em cima Não, em cima não Cuidado que não machucam Pega aqui na linha Pega com força Aqui nesses nozinho Se não vai chegar aqui na linha, vai cortar a sua mão Já machucou o dedo? É Aí pega aqui, ó Pega aqui com força Assim, ó Pega nesse aramezinho Isso Levanta e... Não, pega embaixo Aí vai lá, tira a foto Segura, segura aí Aí, segura, segura Segura aqui, segura aí Segura aqui, com essa mão Vou fazer aqui Aí, agora, tira a foto Aí, ó Aí, ó Aí, ó Pronto Aí, cara É, cara, você é a foto, hein? Segura aí Registrou o seu... Aí, gurizada Vai rolar um lance que agora Que é o seguinte O aniversário de um menino Jesus Que a minha família faz aqui em Minas Todo ano Todo dia 25 de dezembro E eu nunca participei Eu tô morando fora Tem uns 200 anos Mais ou menos Vamos ver O que vai sair Ó, tem uma mesa ali com doce Com um negócio Pra chegar perto Vamos lá Oi, João Ai, pai Vi está isso Ah, vai, vai Você vai de biquíni? Beleza Ok Vamos ver os0000 Ok, senso, que vão pedir Jesus Vamos José De toal Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui, a família toda reunida Os do Alokia, o Pereira e o Simões, olha que maravilha de família reunida Não, e tem Pereira com o Simões agora também Tem Simões com o Pereira É muita alegria poder estar aqui com a família toda reunida E procurei manter a tradição, porque todo mundo já sabe que todos os anos que a gente faz aniversário de Jesus Seguindo a Vó Aparecida, que desde que meus filhos eram um bebê Que é feito esse aniversário de nosso esforço de Gabriel e Dereza, um bebê Marco Tuno, Beto Maninho Não tinha câmera na época, meu irmão Marco Tuno com o cabelo Então... É... Eu não quero participar É... É... Na fau... E a gente deu uma vida e tem pra fazer aqui Porque... É... Pra juntar família, pra ficar alegre Porque... A casa É lá, a gente entra lá e sente ainda um... Eu acho que a gente vai sentir a... E se você fizer, a gente pode continuar a fazer aqui todos os anos, juntar a família, e o que eu tenho que fazer e pedir é só agradecer mesmo, não tem que pedir nada. Saúde pra nós, hein? E agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por essa oportunidade, e é isso aí gente, vamos rezar no Pai Nosso, com Ave Maria, pra agradecer o Jesus que está fazendo. Música 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 Música